A Fundação Amílcar Cabral e uma das universidades do país assinaram um protocolo de cooperação com o propósito de se intensificar as ações para a preservação do legado de Amílcar Cabral e a história de Cabo Verde e da África. O protocolo também serve de base para a preparação da celebração do Centenário de Cabral. Durante a cerimónia de assinatura do protocolo, o presidente da Fundação Amílcar Cabral afirmou que esta parceria irá reforçar o estreitamento de laços e o desenvolvimento de atividades de cooperação conjunta. Segundo Pedro Pires, essa preparação e organização das atividades ligadas ao Centenário de Amílcar Cabral é algo importante considerando, no entanto, que é trabalhoso, exige tempo, programação, cooperação e parcerias. Do lado da Fundação Amílcar Cabral, nós estamos cientes dessas necessidades, nós estamos cientes das nossas próprias limitações e o nosso desejo, o nosso trabalho é ir em direção às entidades que conosco podemos colaborar e trabalhar para que a comemoração do Centenário de Amílcar Cabral seja, na verdade, um ato com dignidade, com dimensão, com utilidade, mas também com impacto interno e internacional. Nas palavras do representante dessa Fundação, a comunicação social tem também um papel importante a desempenhar. A comunicação social cabo-verdiana também tem a sua parte, tem um trabalho importante, uma ação importante a desempenhar. O apoio e a contribuição da comunicação social cabo-verdiana contribuirá para que o ato, essa comemoração, essa celebração, tenha dimensão, tenha significado e tenha impacto interno e externo importante. Por seu lado, o reitor da Universidade Parceira realizou que a Fundação tem feito um trabalho meritório e que merece destaque, adiantando que esta instituição de ensino servirá de uma espécie de amparo académico. Portanto, a Universidade quer, acima de tudo, funcionar como uma espécie de amparo académico à Fundação, para realizarmos pesquisas, para promovermos eventos, para disseminarmos conhecimentos em torno do processo emancipatório, em torno da sociedade cabo-verdiana, da nossa história social, mas em torno de um futuro que se impõe construir. Porque não vale a pena ficarmos confinados ao passado ou celebrarmos o presente, mas descurarmos os grandes desafios que temos pela frente. Essa parceria surge à luz dos preparativos do centenário de Amílcar Cabral, mas também conforme avançam os representantes para várias outras atividades que reforcem o legado de Cabral, e de homens e mulheres que ao longo dos séculos batalharam para que Cabo Verde fosse um país viável.